Uma prótese, ele deu risada depois, o Luizito, que ele ia se aposentar, também não é. Tudo foi solto no vestiário para que o X9 entregasse, era quem entregou e o Grêmio descobriu quem era o X9, isso é um problema do Grêmio agora. Agora, todo dia tem uma notícia, e em contrapartida disso, eu vejo que as coisas são pouco noticiadas aqui no Rio Grande do Sul, no que diz respeito ao outro lado, o lado vermelho, por quê? Porque lá também, lá tem uma crise muito forte, o Grêmio não tem crise, o Grêmio é semifinalista da Copa do Brasil, o Grêmio é hexacampeão gaúcho, o Grêmio pode ser hexacampeão da Copa do Brasil, o Grêmio é o terceiro, por uma diferença de gol e agora de partidas, e não é o segundo colocado em disputa com o Flamengo do Campeonato Brasileiro, e tem um jogo a menos. O Grêmio trouxe o maior centroavante que poderia trazer da América do Sul, sem dúvida nenhuma. E do outro lado eu vejo que tem um time que mandou embora o técnico ontem, no calar da noite, à noite, uma nota divulgada, mandando o Mano Menezes embora. Um clube que vai trazer o Cudê, que deixou o Internacional na mão, e é problema do Internacional, mas que não estava nem aí para o torcedor, e o torcedor do Inter guarda isso, o torcedor do Inter é inteligente também. O Internacional tem a questão do D'Alessandro, que processa o clube por uma dívida não paga, e o Internacional tem ainda o caso para resolver do Moledo. E aqui vai toda a minha certeza de que o Moledo é absolutamente inocente nisso, mas foi pego num exame de antidoping, num caso de doping pela Confederação Sul-Americana de Futebol, e está suspenso. Então, a crise está do outro lado, e todo dia tem uma crise no Grêmio. Ah, é isso, é aquilo, mas é evidente que, e eu digo sempre, não se briga com a notícia, não se briga com a notícia, mas não se fabrica notícia também todo dia. O fabricar notícia tendo do lado as notícias acontecendo é que me deixa preocupado. O Farido tem um... Eu nem tenho garganta para falar. Farido. O Dênis, né? O Dênis Abraão. Meu irmão, meu irmão Dênis Abraão. Fomos campeões praianos pela SAT, pelo juvenil da SAT. Sociedade Amigos Estramandaí. Foi o primeiro título da SAT, antes mesmo do título adulto, depois praticamente esse mesmo time. Ele tem sido o primeiro título do Dênis? Foi o primeiro, acho que foi. Mas era lá, a gente tinha, na época, 17 anos, 16 anos, nem me lembro como é que era. O Roginho, antes, só por gentileza, e tem um monte de superchat, 730 pessoas aqui com a gente ao vivo. Muito obrigado. Muito obrigado pra todo mundo aí, rapaziada. A última notícia é, a Soares treinou normalmente hoje, lá no CP, presidente Luiz Carvalho, né? Exatamente. Isso é a melhor notícia do que... Primeiro, a questão da multa. Ah, o Miami não pode pagar, não pode negociar diretamente, porque tem um fair play financeiro, sei lá como é que é, tal. Ok. Então, não tem conversa. Não vai pagar, não tem conversa. Até que veio toda a história, lesão, tal. Barcelona, tá? Então, colocada às claras, entrevista do presidente Alberto Guerra, que foi aquela coletiva, que a gente estava junto. Sim, deixamos juntos. Fim de história, tá. O que aconteceu? Não tem mais Barcelona. Sabe lá se vai amanhã ou depois, mas não tem agora no momento Barcelona. Tá treinando, importante. Tá treinando, fazendo o tratamento convencional que precisa, né? Ok. Aí, vem a história de grana. Começou a rolar a história de grana. Não pode ser direto com o Miami? Tá sendo.